Inscreva-se no canal, ative o sininho, ative as notificações no sininho, para ser avisado de novos vídeos e deixa o seu gostei, para nos ajudar. Amigos se você gostou vídeo compartilha a notícia com seus amigos. Muito agradecida pela gentileza. Titabuna é um município brasileiro do sul do estado da Bahia. Possui uma área total de 432,244 quilômetros e está localizada a cerca de 426 quilômetros da capital da Bahia, estando em torno de 333 quilômetros de distância dessa cidade. É a quinta cidade mais populosa da Bahia, e no nordeste brasileiro, a cidade ocupa o décimo lugar. Sua população foi estimada em 213,223 e 5 habitantes, conforme dados do IBGE de 2019. A cidade de Itabuna, em conjunto com o município vizinho de Ilhéus, forma uma aglomeração urbana classificada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística como uma capital regional B, exercendo influência em mais de 40 municípios que, juntos, apresentam pouco mais de um milhão de habitantes. 9º Levantamento realizado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento O município de Itabuna apresenta o terceiro melhor índice de desenvolvimento humano do estado da Bahia, ficando atrás somente da capital baiana, Salvador, e do município de Lauro de Freitas. É terra natal do escritor Jorge Amado, que a descreve em algumas de suas obras, como Gabriela, Cravo e Canela e Terras do Sem Fim. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto